Vídeo Dance Cabeça no céu, os pés no chão Quando te vejo, sinto no peito a intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Comi a planta e o vírus, sabe? Ela não racha com tabaco Quantas histórias no carro, nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você senti o meu valor E com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, você me libertou MF do nosso gente Felipe Ratti Amor livre